Recebemos aqui no CNN Novo Dia, Ricardo Capelli, ele que é o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal. Ricardo Capelli, que era secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quem agradecemos a essa entrevista e desejo um bom dia. Interventor, me escuta, Ricardo Capelli, está nesse momento... Agora escuto, escuto sim. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, é um prazer falar com os telespectadores da CNN. Bem, eu começo essa nossa conversa exatamente trazendo o que já temos de concreto até aqui. Acompanhamos ontem o desmonte do acampamento montado em frente da Quartel General do Exército no Distrito Federal, a detenção de cerca de 1.500 pessoas. O que a gente já pode trazer de balanço do que já foi feito e qual que é o principal desafio no momento quando falamos da segurança pública do Distrito Federal? Olha, o principal desafio e o primeiro desafio era assumir o comando das forças de segurança do Distrito Federal. Isso foi realizado ainda no domingo, após o decreto do presidente Lula. Nós assumimos a liderança, o comando das forças de segurança, para estabilizar as forças e garantir a segurança no Distrito Federal. Logo após, o principal trabalho foi de, seguindo as orientações do ministro Flávio Dino e a determinação do ministro Alexandre de Moraes, desmontar o acampamento, o QG, em frente ao, lá no setor militar urbano e também prender em flagrante, identificar e prender em flagrante todos os que participaram dos atos e estavam participando das conspirações que estavam em curso contra o Estado Democrático de Direito. Então, foi um trabalho duro nessas últimas 36 horas, mas que vem dando resultado. Em paralelo a isso, nós trocamos também o comando da Polícia Militar aqui do DF e estamos estabilizando o comando das forças de segurança. O que faltou no domingo foi comando. Foi o comando e a liderança da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Nessas poucas horas à frente da Secretaria, eu posso afirmar que o que aconteceu não foi por acaso. Foi um ato de sabotagem do secretário Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que assumiu a Secretaria de Segurança na segunda-feira, dia 2, mudou todo o comando e viajou. Então, o que aconteceu não foi por acaso. A Polícia Militar do Distrito Federal está contaminada politicamente, interventor? Obrigada pela entrevista. Olha, eu estou há 36 horas em contato com os oficiais, com os comandantes, com os coronéis aqui da Polícia Militar do DF e todos atenderam prontamente ao meu comando. O que eu posso dizer é que faltou comando, liderança da Secretaria de Segurança. Vamos pensar o que mudou do domingo, dia 1º, onde houve a posse do presidente Lula e uma operação de segurança com êxito. Perdemos o contato com Ricardo Capelli, restabelecendo aqui a conexão. Ele que traz aqui umas declarações muito fortes, falando que houve falta de comando na segurança pública do Distrito Federal e que houve um ato de sabotagem por parte de Anderson Torres, até então o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava em viagem aos Estados Unidos quando os atos aconteceram. Agora sim, retomamos o contato. Interventor Ricardo Capelli, por favor, retomando a pergunta feita por Basília Rodrigues, por favor. É, retomando, quer dizer, o que aconteceu, quer dizer, no domingo, dia 1º, na posse do presidente Lula, nós tivemos uma posse com milhares de pessoas e uma posse com uma operação de segurança extremamente exitosa e elogiada por todos. O que mudou em sete dias? Do dia, do dia 1º, domingo, dia 1º, para o domingo, dia 8º? É simples, no dia 2º, Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, assumiu a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, exonerou todo o comando da Secretaria, mudou todo o comando da Secretaria e viajou. Se isso não é sabotagem, eu não sei o que é. Então, o que faltou, o problema não são os oficiais, não é a corporação, não são os oficiais da Polícia Militar que passaram, as últimas 36 horas, eu estive ao meu lado, Basília, todos os telespectadores, nas últimas 36 horas eu estive ao meu lado, praticamente sem dormir, dezenas de oficiais, de delegados da Polícia Civil do DF, que cumpriram as suas missões. O que faltou no domingo foi a liderança da Secretaria de Segurança. Houve uma operação estruturada de sabotagem, comandada pelo ex-ministro bolsonarista, Anderson Torres, que viajou. Ele montou a sabotagem e fugiu do Brasil. Interventora, aqui a prova... Desculpa, não, pode ir. Não, perdão, pode ir. Aproveitando aqui uma ressalva que o Gustavo Uribe, nosso analista, traz, hoje houve a demissão do superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal. Por que essa demissão? Olha, isso foi um fato também de... Claro que os fatos nos chamaram a atenção, mas foi um fato de rotina, porque estão sendo efetuadas as trocas em todas as superintendências da Polícia Federal e foi feita também a troca na superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal. O delegado, o diretor, o doutor Andrei, já tinha determinado essa alteração e essa alteração foi feita. A gente está assumindo o comando de todas as forças de segurança que atuam aqui no Distrito Federal. Agora, volto a dizer, o que aconteceu no domingo, a responsabilidade central foi da falta de comando. Foi uma operação estruturada de sabotagem, comandada pelo ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, que assumiu a secretaria, trocou todo o comando, deixou a secretaria sem direção, sem liderança e fugiu para o exterior. Existem provas, além de todas as imagens que a gente está vendo, dessa desordem total, da falta de ação da Polícia Militar no primeiro momento. Os senhores já ouviram isso, esse diagnóstico feito até por funcionários da Secretaria de Segurança Pública ou integrantes da Polícia Militar, sejam provas concretas, provas palpáveis ou de declaração. Os senhores estão reunindo essas informações para apresentar à Justiça, uma vez que já tem até pedido de prisão contra o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres? Tudo será apurado, quer dizer, no primeiro momento, a gente tinha alguns desafios. Primeiro, retomar o comando, esvaziar a esplanada dos ministérios, garantir a segurança dos prédios públicos, isso foi feito. No segundo momento, nós desmontamos o acampamento, que funcionava como um QG de operações contra o Estado Democrático e Direito. No terceiro momento, nós identificamos, estamos prendendo em flagrante todos que já foram identificados e nesse terceiro momento a gente vai começar a apurar as responsabilidades. Há farto material para identificar não só a conduta dos manifestantes, mas também a conduta daqueles que, como agentes da lei, não cumpriram o seu papel. O senhor fará outras trocas de comandos, interventor? Perdemos o contato com o Ricardo Capelli? Oi. Nesse momento, Nesse momento, não estão ainda, eu vou olhar tudo com calma, né? Ontem eu troquei o comando, nós trocamos o comando da Polícia Militar do Distrito Federal e todo o processo será feito com calma, sem afobamento, mas com rigor, apurando as responsabilidades, apurando os responsáveis para restabelecer a ordem e a tranquilidade no Distrito Federal. Volto a dizer, o comando está restabelecido, está tudo sendo feito com equilíbrio e em absoluta sintonia com o ministro da Justiça, com o ministro Flávio Dino, com aquilo que foi determinado pelo presidente Lula e com o que manda a Constituição Federal. Ricardo Capelli, ele que é o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal nessa conversa aqui conosco, mais uma vez, muito obrigada por nos atender. Já fica aqui o convite para uma próxima, infelizmente nosso tempo foi curto. Até uma próxima oportunidade e um bom trabalho por aí. Muito obrigado pela oportunidade, me desculpa que aconteceu imprevisto, eu entrei aqui pelo carro, enfim, mas eu fiz questão de falar com a CNN, que tem essa grande audiência, é sempre um prazer falar com vocês.